Começando agora, galera, categoria iniciante, categoria do grau, vamos lá que está aprendendo a dar grau, vai começar agora, vamos lá, curtir. Espera uma tomada se organizar para poder começar. Atenção, espalhada, vamos começar agora a categoria iniciante, cadê a lista? Eita, o chapa gerando também a mil aqui, Ivo. Ju! Ju, cadê a lista, Ju? Ah, demorando pra caramba começar, velho. Já é isso aí, galera, vocês que estão chegando agora, deixa aquele like vagando aí. Aqui no evento está doido, é doido em Guaraçu. Está começando mais uma categoria, categoria iniciante, como eu falei, moleque que estão começando a empinar, vai começar agora, viu? Vamos ver os graus. Vamos ver os graus. Tem muita gente, galera, muita gente mesmo, muita gente. Tá bom, big. Começa logo, meu irmão. Valeu, prefeito. Valeu, prefeito. Valeu, prefeito. O vídeo fica estendido Vou começar agora Agora vai Vou ficar até em pé Senta aí, pô Começou agora Galera, vamos ter que ir embora Vamos lá Vamos começar agora Agora vai É grau Mais uma volta perto do grau Mais uma volta perto do grau Vai perto E dentro vai E dentro vai E um bom grau 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 Próximo piloto Eric Milgrau Vamos lá Eric Equipe CG0PL Eric, espera a intenção E um bom grau E um bom grau Se liga Eric A pista é baixa Vamos lá Mostra Arrabaio da Eric Eu tô ch küçük Nunca E um bom grau Ele diz que Não vai É landed Buitos Você está ali Mas quando você está aqui Quem joga Você está lá em cima do tag E raci Çünkü Eric Milgrau Ô Eric Ô Eric Putá Ele virou O braço Eric Milgrau O que é isso? O que é isso? O que é isso? O moleque da RL é um tambor. O RL é em geral. O moleque da RL é um tambor, é um tambor, é um tambor, é um tambor. Então é isso aí galera, ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu moleque doido.